Música Fala aí galera, aqui é o Taif trazendo mais uma gameplay pra vocês Mais uma gameplay de sexta-feira 13 No último vídeo a gente jogou como Jason, no primeiro vídeo do canal de sexta-feira 13 E agora estamos jogando como sobrevivente Vou confessar pra vocês que como sobrevivente eu sei um pouco Eu tenho mais a manha Porque eu joguei um pouco dele como sobrevivente Então já peguei um pouco a manha do jogo E vamos fugir do Jason né galera Vamos fazer com que o jogo pede Vou colocar aqui Eita, mas já veio aqui galera Mas já veio pra cá Como coloca isso aqui Nossa cara Vou armar a trap Ele tá aqui Eita, ele tá aqui galera Tá, vamos fugir Nossa, não tô com meu bastão Beleza, ele vai cair na trap lá Talvez né Nossa, mas já veio atrás de mim Que sorte que eu tenho hein E eu esqueci meu bastão lá Não vou voltar a pegar Ele tá vindo pra cá galera Eita Será que ele sabe que eu não sei jogar Vamos fugir Vamos fugir Olá Olá Oh Deus, por favor Oh Deus, nos ajuda Jason tá real Vai, 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 vai Ok, chamei o Tommy Se a gente for morrer galera Não vai ser em vão hein Jason tá ali Não viu aqui, viu agora Ok Ai Não, não, não Morri Pronto galera Pronto Vamos ver se a gente volta como o Tommy Mas eu acredito que não Só eu morri, ai que legal O primeiro a morrer Bom, ok Vanessa Jones É Vanessa Jones né Voltamos como o Tommy galera Ok Eu já vou dizer que eu sou muito ruim de mira Mas vamos lá Voltei como o Tommy Agora a gente vai acabar com esse Jason galera Nossa, o Tommy corre muito hein Vamos lá Que parte que eu tô do mapa Nossa, já pegaram o carro, cara Tão escapando com o carro já Já escaparam Beleza Ok, escaparam com o carro Tão arrumando o barco Não, não, não tô arrumando barco não Ah não, não tem barco aqui Tá, vamos pegar as coisas galera Enquanto o Jason não vem aqui atrás da gente Mapa já tenho A chave do carro A chave do carro Do outro carro Tá, não tem nada no outro carro A gente tá bem na ponta aqui Tá, vamos pro outro Nossa, eu não sei o que fazer Vamos pra outra casa Quer saber? Eu vou descer Eu não vou conseguir achar As outras coisas do carro Recuperar a estamina aqui Peraí, aqui é a bateria? Não, é panela Tá Não, não abre a porta não Daqui a pouco a polícia tá chegando, galera E... Bom Vamos ver se a gente consegue fugir O rádio O Tommy já vem com o rádio? Nossa, tudo aqui eu já tenho Trinta segundos Vamos lá É, não vai adiantar eu fugir pelo carro Nem nada Jason tá aqui, galera Ah, é bela hora, hein Pro Jason vir Nossa, a gasolina tá aqui Tá, o Jason tá indo pra lá Galera, a polícia chegou Ai, caí na minha própria trap Nossa, cara Que azar Tá, onde tá a polícia? Nossa, lá embaixo Estão todos indo lá Eu também vou Jason não sei onde tá Eu tenho que seguir pra cá Cara, eu tenho que fugir daqui Vamos lá Estamos como o Tommy Tô indo certo Só que é pra cá Ok A estamina Tá acabando O Jason deve tá lá já Galera O Jason tá ali, ó Vamos recuperar a estamina Aqui Estão todos na casa Ali, ó Estão todos ali na casa Tem todo mundo ainda, cara Tá, o Jason tá lá Certeza Tá esperando a gente Meu plano Chegar Atirar nele E Eita Sai Sai Sai, Jason Ele vai lá, galera Ele vai spawnar lá Mas não vai me pegar Ele tá aqui, galera Fugir 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 O Jason tava ali Nossa, fugimos, galera Fugimos Conseguimos Ok O resto Ficou tudo lá Vamos ver, pessoal Estão tudo indo pra lá também Só que o Jason tá ali Opa Fugiram Ai, pegou Pegou Mas Acabou Deu um bug, será? Não sei Bom, vamos ver É, cara Sobrevivemos, galera Morremos uma vez Mas voltamos com o Tommy E sobrevivemos Então é isso, galera Se vocês gostaram Deixa o like de vocês Comenta aí embaixo Se vocês estão gostando Dos vídeos de sexta-feira 13 aqui do canal E se inscreva no canal Pra acompanhar Os próximos vídeos Que eu vou trazer É, então é isso Obrigado por assistir Falou